Música Converso agora com o engenheiro Melvis Barrios Jr. que hoje assume como presidente do CRE-RS. Se mais nada meus parabéns. Presidente, entidade importante como essa, quais são as prerrogativas e principalmente os novos desafios? O desafio é constante, num estado que é carente de infraestrutura, que necessita de grandes investimentos e que tem grandes projetos a serem executados, o desafio na área tecnológica de aria é imenso. Nós temos aí a questão do aeroporto, que hoje é um assunto que está bastante pautado pela imprensa. Temos a questão do metrô de Porto Alegre, que é outro tema bastante importante. A questão da RS-10, então temos pautas muito importantes e estruturantes para o futuro do povo gaúcho. Música